Como deixar o seu Moto G22 muito mais rápido? Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Emanuel Duarte Então galera, antes de mais nada, se inscreve no canal, já deixe seu like, comenta aí abaixo sua opinião e compartilha o vídeo Se esse vídeo tiver ajudado galera, por favor, não se esqueça de inscrever e deixar o like, beleza? Tem outros vídeos aí sobre o celular, mas a gente fala aqui mais sobre moto Mas como eu comprei esse celular, eu quero ajudar o máximo de pessoas possíveis Porque é um celular que veio meio desatualizado e com alguns probleminhas Como você já sabe, esse celular tem um processador extremamente fraco É um celular que tem uma câmera top, uma câmera de 50 megapixels E tem uma tela grande, tem uma memória boa, 128 GB O que mais de ponto positivo que ele tem? A bateria é muito boa, tá? Muito boa mesmo, dura bastante Agora, o ponto fraco dele é o processador O que faz ele ficar lento, tá ligado? Agora, olha pra vocês verem, vocês vão ver que o meu já está bem mais rápido Tá ligado? E ele não é tão rápido assim, né? Você sabe muito bem Isso é um dos stories, eu já fiz um vídeo aí falando Depois ele atualiza, né? Eu vou pôr um exemplo que esse stories ali não está muito bom, não Os stories aí, ó, roda normal Tá ligado? Olha de bola nessas rodas aí, ó Aí, ó Dá pra dar o coraçãozinho com o Thiagão Mas eu já fiz um vídeo aí mostrando que depois da atualização Você consegue de boa fazer isso, né? Mas agora vocês podem ver que os seus vão estar bem mais lentos do que o meu Conseguem reparar? A velocidade na troca de tela dele E isso vai servir pra você que quer jogar com o Moto G22 também Que tem um processador bem fraco Tá ligado? Então, acompanha o vídeo aí Eu vou mostrar Eu printei as telas pra não ter erro, tá? Porque fazendo aqui pra vocês vai ficar meio complicado Pra vocês entenderem Eu printei tela por tela E vou colocar aí, vou explicando Beleza? Então, bora conferir Então, galera, agora é o seguinte Primeira coisa, você vai em configurações do seu aparelho Tá? Tem dois tipos de configurações Ou você vai no ícone em configurações Ou você desce a tela E você vai clicar no íconezinho pequenininho ali Você vai acessar também as configurações do Moto G22 Beleza? Após você ter clicado em configurações O próximo passo é achar essa opção Que vai estar sobre o telefone Moto G22 Você vai encontrá-la lá embaixo, tá? Ela é a última Então, você pode descer bastante Até chegar no final Quando você chegar lá Você vai clicar várias vezes É cinco ou seis vezes, tá? Você vai clicar várias vezes sobre essa opção Vai ter uma contagem regressiva Que vai ativar o modo desenvolvedor Beleza? Após você ativar o modo desenvolvedor Você vai voltar à página Aí você vai entrar lá na parte do desenvolvedor Eu não deixei Não printei essa parte Porque lá tem os dados do celular Número de IP e tudo mais Não é viável colocar aqui Mas você também não vai precisar mexer lá Vai só abrir ela Aí você vai voltar uma tela, tá? Porque voltando Você vai voltar e entrar em sistemas, tá? Se você entrar antes de ativar lá Não vale de nada Depois que você entrou em sistema Você já vai ter essa opção Opções de desenvolvedor Ela vai estar ativada Mas ela só ativa depois que você clica várias vezes Lá no Moto G22 Na última tela lá embaixo Beleza? Aí você voltou Entrou em sistema Beleza? Vai seguindo passo a passo que não tem erro Clica em opções de desenvolvedor E você vai entender o porquê Você vai precisar clicar nessa opção A partir do momento que você clicar nessa opção A primeira coisa que você vai ter que fazer É Vai estar bem no início aqui, galera É desativar essa opção, tá? Que é a atualização automática do sistema Você precisa desativar ela Se essa opção estiver ativada Não vai funcionar, beleza? O celular vai continuar lento Então você tem que desativar essa opção Que é uma das maneiras Mas não a principal Mas você tem que desativar, beleza? Depois de ter desativado ela Você vai descer bastante a tela, tá? Nesse mesmo lugar Você vai descer, descer E vai procurar essas três opções Escala da janela Escala de transição E escala de duração E escala de duração Como vocês podem ver As três vão estar em 1x Uma vez Entendeu? Então você vai pegar E vai passar elas Todas para 0.5 Como eu vou mostrar a seguir Veja pra vocês verem Deixando a escala da janela Em 0.5 Escala de transição Em 0.5 E escala de animação Em 0.5 Você vai aumentar A velocidade do seu celular Duas vezes Nas transições Beleza? Ou seja Quando você estiver jogando Quando você for abrir um aplicativo Mudança de tela Várias telas abertas De qualquer maneira O seu celular vai ficar mais rápido Espero ter ajudado Obrigado Valeu Falou Fui Fui